No dia 2 de outubro os eleitores vão às urnas para escolher o novo presidente, governantes, senadores, deputados federais e estaduais. Para votar é necessário levar um documento oficial com foto, ainda que esse documento esteja com a data de validade vencida. O eleitor também vai ter a opção de levar o documento chamado de título de eleitor digital, mais conhecido como E-Título, que pode ser utilizado para consultar a situação eleitoral ou justificar o voto no dia do pleito. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação.